Boa tarde, gente! Eu estou aqui hoje, neste dia chuvoso. Meu Deus, tá chovendo demais aqui. Mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu dia. Sei que vocês vão gostar muito, tá? Ai, fiz uma escova mara no meu cabelo. Vocês sabem, né? Eu sempre quero mostrar tudo pra vocês aqui. Para de gravar esse negócio aí. Nossa, amor. O que que foi? O que que foi? Você não sabe nem passar um café direito. Você sabe que eu odeio café fraco. Nem parece que você coou um café. Parece que jogou o pó direto dentro do bule lá. O que que é isso? Ai, amor, desculpa. Ficou tão forte, sim. Desculpa. Claro, ficou horrível. Ai, meu Deus do céu. Mas eu passo outro. É lógico que você vai passar outro. E ao invés de você ficar aí navegando na internet, por que que você não vai assistir um vídeo como faz um café, pelo menos? Pra ver se aprende. Amor, o que que tá acontecendo? Você tá muito nervoso. O que que tá acontecendo? Ai, minha esposa não sabe, né? Não conhece o marido que tem. Sabe? As coisas estão indo de mal a pior naquela empresa. E eu já tô por aqui. Tô nervoso. Não aguento mais. Se você não cooperar comigo dentro de casa, eu vou ficar mais nervoso ainda. Amor, calma. Meu Deus. Como é que eu vou me acalmar? Você tem que ter pensamento positivo. Mandar energias positivas pra aquele lugar que vai dar tudo certo. Ah, você acha que falar é fácil. Né? Não é você que tá na minha pele, lá, aguentando tudo aquilo, né? Tá bom, amor. Calma. Eu vou lá fazer um café, tá bom? Tá legal. Vai, vai. Calma. Vê se acerta dessa vez, viu? Mas esse café tá maravilhoso. O Rafa tá maluco mesmo. Muito fresco. Eu, hein? Não vai fazer o que, né? Gente, bora fazer cafezinho pro marido. Ai, gente, eu amo fazer café pra ele, sabe por quê? Porque ele sempre elogia tudo que eu faço. Ele falou que eu sou uma excelente cozinheira, sabe? Casamento melhor que esse não existe. Bora acompanhar comigo o tutorial de como fazer um café maravilhoso. Tchau. Lindo, né, amiga? Que lindo a gente. É lindo mesmo. Eu tava reparando. Meninas! Olha o bolhinho que eu fiz. Nossa, mãe, amiga. Gente, que lindo. Esse é o bolo preferido do Rafa. Bolo vulcão. Não, amiga. Esse não é o vulcão, mas ele pode dizer que é, né? Porque tá explodindo o chocolate. Mas peraí, antes de vocês comerem, eu vou fazer um start, tá bom? Claro. A vontade. Oi, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou aqui. Fiz o bolo preferido do Rafa. Mas, gente, olha quem tá comigo aqui pra tomar o café da tarde. As minhas best friends, né? Agora a gente vai comer, tá bom? Um beijo. Elas vão provar e vou dizer pra vocês como é que tá o bolo, tá bom? Ai, gente, eu tenho que postar. Que lindo. Que o bolo preferido do meu marido, né? Nossa, amiga. Você tá de parabéns no seu casamento. Um dia, quando eu casar, eu quero com meu marido igual ao seu. Ai, amiga. Obrigada. Então eu sou um exemplo pra você. Com certeza. Falando nisso, eu vi os stories que você postou hoje de manhã. Você viu? Ai, gente. Ele adorou o meu café. Ele deve te amar, né? Ele me ama, gente. Ele me ama, assim, com todas as forças. Sério. Nossa, amiga. Aparentemente, o seu casamento é de sonho mesmo. Olha, parabéns. Amiga, eu tenho que concordar com você, viu? Porque, assim, gente, eu tô vivendo um sonho. Ele é paciente, carinhoso, amoroso, sabe? Tudo que uma mulher deseja. Você merece tudo isso e muito mais, amiga. Ai, obrigada, amiga. Que maravilhoso. Ai, ele é maravilhoso, gente. Ai, eu ganhei na loteria. Nossa, mais uma vez, parabéns pelo seu casamento. Obrigada. Mas agora vamos cortar esse bolo? Ah, vamos. Claro. Eu vou pegar uma faca, tá? Que fofinho. Nossa, ela ganhou da bateria mesmo. Aqui. Pode cortar. Ô, Rafa. O que significa isso? Tô arrumando aqui as coisas. Já entendi. Você não tá aguentando ver a empresa desmoronar e agora vai embora, é isso? Foi. O que significa essa bolsa? Claro que não, amor. Ué, a minha mala de viagem, você esqueceu? A gente vai viajar pra comemorar o nosso aniversário de casamento. Cadê a sua mala? Que? Viajar? Eu tava no trabalho agora há pouco, eu chego aqui e você tá indo viajar. Você é sem noção? Não, a gente vai viajar. A gente? Eu não tô sabendo que eu vou viajar. E outra coisa, você já parou pra pensar no gasto que vai dar? Você vai ter que gastar comida, combustível, pedágio e um monte de coisa. Não, amor, mas tá tudo incluso. A gente só vai gastar com pedágio, com gasolina, mas a gente parcela um cartão de crédito, né? Sem problema. Parcela em 12, 15 vezes. Nossa, que legal, né? Enquanto eu tô lá sofrendo com aquela empresa, falindo, com a cabeça explodindo, você tá pensando em gastar, né? Olha, eu não tenho cabeça pra viagem, não. Será que você não entendeu? Amor, é a nossa viagem de aniversário de casamento. Poxa, Rafa. E também, eu já separei todas as roupas pra gente tirar fotos e vai totalmente os indiferentes mudar minhas fotos, sabe? Preparei até roteiro pra história, você acredita? Ai, vai ficar muito linda. Por favor, amor, tu amo. Não faz isso comigo. Olha, eu não tô acreditando, tá? Que esse teu compromisso é com o teu mundinho virtual e não com o teu marido. É com você também, por isso que eu tô te levando, porque eu te amo, eu quero que a gente tenha o nosso momento. Você? Só que eu posto. Você perdeu o juízo, tá? Você tá sem noção, eu não vou viajar coisa nenhuma, tá? Amor, por favor, vou lá, amor. Eu preciso descansar, eu preciso relaxar a minha cabeça. Mas lá, você vai descansar, amor, por favor. Como que eu vou descansar? Não tem como. Por favor, já comprei todos os looks. Olha, faz o que você quiser, tá? Eu não vou. Mas se você não dá pra me ir, Rafa, como que eu vou sozinha pra uma viagem de casal? E fora que as fotos que eu vou tirar é de casal também. Ai, meu Deus, eu não vou falar nada pra você, tá? Me deixe em paz. Rafa, por favor, Rafa, vamos. Eu não acredito que você vai estragar tudo. Que saco. Eu não acredito que você vai estar aqui. Amém. Oi, gente, tudo bem? Como vocês sabem, pessoal, hoje é nosso aniversário de casamento, mas a gente decidiu ficar juntinho em casa e curtir mais assim em off, sabe, gente? A gente gosta bastante de ficar em casa, por isso que não fomos viajar, tá bom? Como eu falei pra vocês, né? Mas é isso, pessoal, vou ficar um pouquinho mais em off aqui com meu marido, curtindo esse dia chuvoso. Um beijo e até depois, tá? Até amanhã. Ai, que lindo. Dormindo. Poxa, você estragou tudo meus planos. Pra mim, tá tirando foto agora. Ah, mas que bom que deu certo pra você. Amiga, por que você tá tão triste? Tá acontecendo? Cadê aquele teu brilho? Eu queria muito falar a verdade pra uma pessoa e isso tá me sufocando, sabe? O que tá acontecendo, amiga? Pode falar, pode confiar. Você promete que você não vai contar pra ninguém? Claro que eu prometo, amiga. Então, amiga... Ai, meu Deus, sem nem por onde começar. Tá. Amiga, tudo que eu posto é tudo mentira. Sabe, é... Sabe, é... Não é... Eu não vivo aquilo. Eu vivo totalmente ao contrário. O Rafa, ele é uma pessoa ignorante e... Ai, sei lá. Ele é muito chato. Sabe? É muito triste porque eu... Tô postando uma coisa que eu não tô vivendo. E agora que a empresa tá falindo, ele tá tentando se reerguer, sabe? Agora é pior ainda. Ai, que vergonha. Não, amiga, não precisa ter vergonha disso. Na verdade, você quer ter um casamento feliz. É o que você quer. É, porque eu vejo as pessoas postando, sendo felizes, o dia perfeito, o casamento perfeito. Eu também quero ter, sabe? Só que... Como que eles conseguem fazer... Ser perfeito? Amiga, não que isso não exista. É claro que existe muito casal perfeito, que aposta, é a verdade. Mas muitas vezes não é. E eu sei, eu entendo um pouco você. Você quer ter um casamento feliz, é o que você quer. É. Mas faz assim, ó. Faz um teste. Se não dá certo, aí você volta a fazer o que você faz. Começa a orar. Pedir pra Deus uma direção. Pra Deus restaurar o teu casamento. Pra Deus fazer a empresa voltar a vender, a crescer. Que você vai ver como as coisas vão começar a melhorar. Mas não aposta. Não aposta. Não fala nada pra ninguém. Fica você e Deus orando. E depois de um mês, se as coisas não mudaram no teu casamento, na vida financeira do teu esposo, na tua vida. Aí você pode voltar a fazer o que você quer. E também, claro, né? Se você quiser também apostar, não se preocupe. Eu não vou julgar você por estar fazendo isso. Tá? Mas faça esse teste. Você vai ver. Tem mais nada que perder, né? Ficar um mês sem internet... ... ... ... ... ... Por favor, não conta pra ninguém. Porque senão eu vou ficar morrendo de vergonha. Meu Deus. Não se preocupa, amiga, quanto isso. Jamais vou falar alguma coisa pra qualquer outra pessoa. Não se preocupa, tá? Eu vou estar orando por vocês dois. Obrigada, amiga. Vou fazer isso, sim. E esse café acerta é uma delícia, né? Obrigada. Geralmente o Rafa fala que tá horrível. Vai melhorar, você vai ver. Porque ele tá nervoso por causa da empresa, né? É, ele não era assim. É. Tchau. Você não vai tomar? Eu tava esperando você fazer o seu store primeiro. Pra você gravar tudo. Ah, não. Não vou gravar o de não. Pode tomar. Desculpa. Oh, thank you. Deus, eu tô aqui neste momento, Senhor, pra pedir. Restaura meu casamento. Restaura minha empresa. Não deixa a gente falar. Não, Senhor. Ajuda meu esposo. Eu não quero viver um casamento só de aparência. Não adianta ficar postando. E enganando as pessoas. Por favor, Jesus, eu não quero viver uma vida assim. Eu quero viver uma vida verdadeira. Eu quero postar e eu quero que seja verdade, Senhor. Por favor, eu não quero viver uma vida assim. Por favor. E eu quero viver uma vida assim. Por favor. Eu não quero viver uma vida assim. Por favor. Por favor. E eu quero viver uma vida assim. Eu queria falar com você, eu tenho percebido que nesses últimos dias você tem andado tão desanimada pela casa você tinha costume de postar tudo nas redes sociais agora você não faz mais isso e logo agora que as coisas melhoraram empresa tá andando bem você devia estar mais feliz eu reconheço que eu tenho faltado com você com respeito tenho descontado as minhas raivas da empresa nosso relacionamento eu te devo desculpas tá mas isso passou agora as coisas estão bem a propósito a gente podia fazer a nossa viagem que eu fiquei devendo também né em relação ao nosso aniversário de casamento eu gostaria de saber o que está acontecendo amor eu não estou desanimada não é que agora estou vivendo uma verdade sabe verdade ela liberta e eu não tava vivendo isso sabe eu me inspirava em pessoas que postava o casamento perfeito e eu também queria ter um casamento perfeito aí eu ficava postando e também eu tinha a esperança de que você visse a nossa vida perfeita na internet e se inspirasse em nós mesmo e mudasse mas é agora que eu tô feliz e agora que eu tô vendo um momento muito bom com deus porque eu me afastei de tudo isso e agora entreguei minha vida nas mãos de deus sabe tá então quer dizer que você estava se inspirando em pessoas que também ficam postando sua vida na internet mas se você não se mais essas pessoas então em quem você está se inspirando agora agora eu me inspiro em deus porque não adianta a gente ficar se inspirando em pessoas a gente não sabe se a vida deles realmente condiz com que eles postam quem sabe um dia se a gente realmente viver a verdade eu não vou te apostar mas eu nunca mais vou postar mentira porque foi isso que eu aprendi com deus concordo você está certíssimo não se pode viver assim bom você tem todo o meu apoio tá e eu prometo que eu também me dispersarei pra que aquilo que você deseja postar seja real seja verdadeira em nossas vidas tá bom vamos então programar a nossa viagem vai ser legal e aí e aí e aí e aí e aí Amém.